Música Muito bem pessoal, muito boa tarde para vocês Já falamos ao vivo aqui, próximo da Centro Vencial do Bairro Praia Onde nessa tarde acontece mais uma vez a tradicional festa A tradicional corrida de rua do Bom Pastor Corrida bacana, corrida legal Nesse sábado muita gente bacana, muita gente preparada Muita gente aí está aí se qualificando para essa corrida que acontece a partir de agora Primeiro vai ser a corrida das crianças, em várias categorias E a previsão 17 horas, a corrida dos adultos Só vamos estar mostrando para você o pessoal Vamos estar mostrando aqui uma turma que já está aqui preparada Vamos estar registrando em fotos Vamos estar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor E você de casa vai acompanhar com a gente a partir de agora Essa corrida é uma corrida tradicional Acontece todos os anos Foi muito bem feito, muito bem organizada E a turma está aí então se preparando e se qualificando para que isso aconteça Nesse sábado você não está fazendo nada Vem para cá participar, ainda dá tempo de vir, ver, de conhecer as pessoas De interagir, nós vamos estar mostrando para você tudo isso aqui E muito mais, você vem com a gente Eu vou virar a câmera aqui para que você já veja aí as pessoas Nós vamos circular aqui no meio do pessoal Para que você possa ver aí um pouquinho Todo esse contexto que vai estar acontecendo aqui hoje Muita gente bacana, muita gente legal Está aqui as crianças já se preparando A turma já está aí, beleza? Tudo bem? A turma já está aí já se preparando E daqui a pouquinho então o pessoal vai estar aí fazendo aqui Eu vou fazer foto das meninas da Fulcese aqui Que já estão aqui, já estão se preparando E você vai acompanhar com a gente então A partir de agora, tudo isso e muito mais Vamos lá Muito boa tarde para você Obrigado pela audiência Obrigado aí pelo carinho Vambora Vamos lá 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 Vamos lá